Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia aqui, lavando muita louça. Gente, não gosto de lavar louça. Lavando muita louça, fiz meu almoço, fui almoçar e escutando o Bicudo gritando por aí. E aí saí pra fora, achei ele num pé de manga. Achei ele num pé de manga, vi que ele tava querendo tomar um banho. Tava com meio metro de língua pra fora, gente. Doido pra tomar banho. E aí eu sei, quando ele tava gritando, chega num calor desse na hora do almoço, é porque ele quer um banho. Aí eu vi ele no pé de manga, já estiquei a mangueira, ó quem chegou aqui. Estiquei a mangueira pra tomar um banho, tomou um banho e refrescou. E é isso, gente. Segue o vídeo aí e deixa o joinha pra nós. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra dar um apoio pra gente aí. Ô gente, eu vou falar pra vocês, eu tenho que rir, né? Eu tenho que rir dessa situação. Limpei pra não mostrar pra vocês tudo sujo, porque vocês sabem que uma geladeira quando descongela e tá a monte de carne, vira uma lambança, né? Aí eu limpei. Ó, não gela. Não sei o que aconteceu. Vocês conseguem escutar o barulho? Faz barulho. Ventila. Mas não gela. Não gela. Acordei hoje, tava aquela lameira aqui. Não sei o que aconteceu. Aí eu tirei da tomada e coloquei de novo. Mas não adiantou muita coisa. E eu pensei, às vezes, ia dar algum curto, alguma coisa, né? Mas não. Não sei o que já aconteceu, gente. Agora eu vou lavar uma louça, porque a pia tá cheia. Depois eu vou pensar o que eu vou fazer. Pensar. Não sei se vai ser o caso de ter que comprar uma nova ou vai dar conserto. Uma vez ela já fez dessa, eu tive que consertar. Mas isso já tem alguns anos. Aqui a minha geladeira já é bem antiga. Já tem alguns anos que aconteceu muito dela estragada. Aí eu peguei e levei pra arrumar e consertou, né? Aí agora aconteceu de novo. Não sei se vai dar conserto. Espero que dê, né? Aí, gente. Tomara que dê conserto, né? Porque senão eu não sei o que eu vou fazer, não. Gente, tem uma coisa que eu não gosto de fazer. É isso que eu gosto de lavar a louça. Eu gosto de lavar a louça. Eu gosto não. Eu faço comida. Faço um monte de coisa, mas... Lavar a louça. Eu acho que a louça deveria ser tudo descartada, gente. Fique descartada. Pra não precisar lavar. Aí eu vou fazer a louça. Mas como não é descartada, a gente tem que lavar, né? Fazer o que? E aqui tem um problema muito certo com mosquitos. As mosquitos aqui, elas não tem que ser bicho, não. Elas se aparecem. Agora você vai almoçar? Tem alguém que eu chamo pra almoçar? Já tem duas horas. Até se manifestar? Eu chamo e não escuta, né? Ah, sim. Aí, fala que eu não chamei. Sabe quando a pessoa fica tão concentrada no celular? Pois é. Ele fica olhando tanto pro telefone que não presta atenção de eu falar. Ainda eu falo. Escutou eu falando? Escutei. Quem escutou? Vou te dar uma briga. O Bicu tá brincando lá pra fora. Largo os brinquedos pra cá. Eu tô lavando vocês, ele entra dentro. Fica aqui nessa janela, aqui, ó. Brincando com esses brinquedinhos dele. Tem que ter uma maçã. Tem metade pra ele, metade pra ele. O rindimento. Mas ele vazou. A gente se conta que foi. Agora fica bonito, né? O que nós vamos fazer com a geladeira, né? Não tem nem como levar pra fumar. Vou ter que pegar um jumento aí. Você vai enfiar a cabeça na minha tela? Eu tô conversando, né? Eu tô pensando o que eu vou fazer. Porque meu carro não tá pronto. O carro tá estragado. Vocês sabem, né? O carro tá estragado. E não tem como eu ir lá, meu pai, lá pra arrumar. Pra ver o que que aconteceu. Ainda bem que é tão frio, né? Até pra salvar. Dá aí. Eu já vejo isso. Eu tenho escorredor do louço aqui. Mas essa pia vem duas pia. Então eu prefiro lavar em uma. Pra colocar pra escorrer dentro da outra. Porque as corredoras ficam muito longe. Mas eu vou lavar primeiro, pra poder pôr na piaça. Pra escorrer. Eu já vou lá comer. Mas tinha tanta almoço aqui pra lavar. Eu vou lavar primeiro, pra depois eu comer. Porque depois que eu almoço, eu tive uma preguiça. Mas uma preguiça. De lavar a almoço, eu vou fazer qualquer coisa. Não sei se ele é assim, mas eu sou. Depois que eu almoço me dá muito com o piaça. Eu dei uma ripada aí pra minha cabinha. Quebrou. Coloca no frango. Coloca no frango. É isso que hoje é feriado. Mas a dona de casa não para não, né? Só a dona de casa não tem feriado, não tem sábio, não tem bebida. Eu tenho que lavar a louça, tem que fazer comida. Tem que cuidar de criança. Tem que cuidar de bicudo. Daqui a pouco eu vou ver por hoje que o bicudo anda, gente. Agora já é meio dia, gente. E só vi ele hoje cedinho. Não sei pra que bota aquele que tá bom. Não sei pra que bota aquele que tá bom. Agora eu vou almoçar, gente. Vem passar a pia. Agora eu vou almoçar, gente. Gente, ainda bem que eu tenho um friso. Aí eu coloco essas garrafas pra congelar. E aí tem gelo. Porque se depender da geladeira agora, tá bom laçado. Agora eu vou pegar uma comida aqui, gente. Pra ajudar, eu queimei o arroz. E aí eu não gosto de arroz. Se depender do fundo de panela, sabe que fica queimado. Marcelo gosta, eu não gosto. Eu não como feijão. Aí tem feijão e macarrão. Eu não quero macarrão. E eu não gosto de feijão. Minha comida, arroz e frango. É o que eu como, gente. Não é porque não tem outra coisa. Eu gosto de comer só arroz. Eu não gosto. Se tiver salada, eu como com salada. Mas eu esqueci de comprar vinagre. E os limão que tem aqui, pra poder temperar, tá seco. Aí não sai o caldo, pra poder temperar salada. Aí eu tenho que ir na cidade pra poder comprar algumas coisas que eu esqueci, que eu comprei tudo nas pressas. Mas fazer o quê? Agora eu vou almoçar. Vocês já almoçaram, gente? Eu vou almoçar agora. Gente, eu acabei de almoçar agora. Tô escutando alguém gritar lá fora. Querendo banho. Eu sei que ele quer banho, porque ele tá com a língua de fora, com as asas abertas. Aí eu fui lá ver ele agora. Agora eu vou lá dar um banho nele. Tá muito calor, gente. Muito calor. Não sei como é que tá aí na cidade de vocês, mas aqui tá insuportável. De tão quente. Aí eu vou... A porta aqui. Eu vou ali dar um banho nele, gente. Eu tava no pé de mão. Você quer banho? Você quer banho? Vou virar a câmera aqui pra dar banho nele, gente. Você quer um banho? Quer banho? Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês que ele tá tomando banho agora. Olha isso. Aguenta isso, gente? A folha do bicudo. Pior que tá me molhando aqui junto. Olha isso aqui. Que que é isso, o bicudo? Dá nem pra te ver aí, cara. Dá nem pra ver ele no meio das mangas. Uai, cara. Vem, curdo. Tá gostoso o seu banho? É? Muito obrigada, gente, por vocês terem assistido até aqui. Espero que tenham gostado. Isso foi só um pouquinho da minha rotina aqui durante o dia. Que é cuidar um pouquinho da minha casa. Cuidar do bicudo quando ele não aparece. Porque isso é quando ele aparece, gente. Não é sempre que ele tá por aqui. Mas quando ele tá, a gente tem que dar atenção pra ele, né? Fica todo mundo com Deus. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Deixa um joinha pra gente aí. Ativa o sininho de notificação. E obrigada a todo mundo. E ativa o sininho de notificação.